Aos poucos, a turma vai chegando para o Campeonato Municipal de Bocha, no Sesc Horto. Seu albino, 79 anos, é um dos mais animados do grupo. Já conquistou várias medalhas e muitos amigos também nesse esporte. Nós temos uma turma aí, mulheres e homens, é uma amizade, tudo uma irmandade. E na hora do jogo ninguém tem compadre. Cada um joga melhor que pode. Há um ano conheceu Dona Ana e vivem muito bem, obrigado. Essa aqui aceitou eu do jeito que está e a gente está se dando muito bem, muito feliz. Ela como boa companheira passou a competir e conhecer mais gente ainda. Amizade a gente não compra, a gente conquista. Aqui, quanto mais perto o bolão da bolinha, maior a pontuação. E na vida, quanto mais amigos, mais bem-estar para todos. Mais uma vez, a pesquisa confirma a tendência do envelhecimento da população brasileira. Os dados do IBGE de 2011 mostram que quase 48% das pessoas têm entre 25 e 59 anos de idade. E é claro, muitos desses estão chegando na casa dos 60 anos e precisam de uma atividade para manter uma boa qualidade de vida. Fazer com que eles saiam das suas residências e venham até ao local para fazer as práticas das atividades físicas. Deixando eles de serem um pouco sedentários e melhorar a qualidade de vida e fazer novas amizades. Vítima de um acidente de trânsito quando era motorista de ônibus em 1981, hoje, aos 67 anos, Sr. Franklin sabe muito bem o quanto é importante estar entre amigos. É um prazer estar aqui conhecendo pessoas, fazendo amizades. Para quem estava no fundo do poço com depressão, hoje, para mim, que está 100% curado, é uma beleza. Este médico psiquiatra confirma que o quadro depressivo na terceira idade é bem menor quando os idosos interagem com outros. Ajuda a evitar até mesmo o suicídio nessa faixa etária. O risco, por exemplo, de cometer suicídio é menor. É como se a pessoa tivesse mais a perder. Ela se sente mais acolhida, tendo uma questão social e familiar adequada. E ter amigos é fundamental para que você se sinta reinserido, melhor dizendo, na sociedade. E eles comprovam que as relações sociais combatem a solidão e que idade não é obstáculo para viver bem, física e mentalmente. Um indivíduo de terceira idade que está reinserido socialmente num grupo de pessoas que tem a mesma idade que ele, ou idade aproximada que ele, vai fazer com que ele perceba melhor a sua potencialidade. Ele vai compartilhar com esses indivíduos algumas limitações que a própria idade tem. Acaba fazendo com que esse indivíduo se sinta mais aceito, compartilhe mais. E vários estudos demonstram que um continente familiar e social adequado é um fator fundamental para uma saúde mental adequada para qualquer indivíduo, independente da idade.